Música Música O prefeito de Itapes, Silvio Rafaelli, representando a Costa Doce e demais representantes da região e o superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Sul, Pedro Souza da Silva, estiveram reunidos com o secretário de transporte do Estado, Pedro Vesfale, na última quarta-feira, 5 de outubro. Na pauta, a solicitação de apoio formal dessa secretaria e o agendamento de audiência entre os líderes regionais e o chefe do Executivo Estadual. Para a continuidade e finalização dos trabalhos em todos os lotes da obra de duplicação da BR-116, o deputado Zé Nunes estará em Brasília na próxima terça-feira, 11 de outubro, para tratar sobre este tema. Música Música Música